Fala, Lóita! Fala, galera! De volta com o gameplay de Leaf Green e sinceramente eu não lembro o que eu tenho que fazer. Bom, da última jogada eu peguei o Farfetch'd e o Mr. Mine... E uma troca, correto? Eu não tenho mais nenhum outro HTML a não ser Cut, né? Eu acho. Vamos conferir. Ah não, eu tenho Flash! Tá certo, então... Ups... Eu preciso ensinar o Flash pra algum Pokémon. Queen, Hexon... E agora? Hum... Já que eu já tenho um planta no Ivysaur... Queena vai ser só um... Um substituto, talvez. Então vai no APS de Rap Stanspaw. Hum... E agora? Tá, eu vou tirar esse Rap e ensinar o Flash. Lavagem cerebral mais uma vez. Ele tem o formato de uma lâmpada, né? Então... Até que faz sentido ter um Flash. Ok! Então meu... Aqui, Flash. Mas eu não dá pra usar. Tá, agora eu tenho que achar aquela caverna que precisa do Flash, mas eu não lembro onde é essa caverna. Então... Pode... Isso, é verdade, não de ficar na frente, né? Não, eu acho que tá assim. Com baixo, eu tenho que ir. Porque é o navio. Pra direita... Ah, eu tenho que ficar na frente, né? Pra direita, né? Que tinha um... Aliás, não tinha saída, mas não tinha caverna na frente. Essa não tinha pessoas. Então, é assim. Não, é isso. É, que fica? Acredito que seja aqui. Sim. Tá. Vou fazer o seguinte. Eu vou passar por esse centro. Em caso de que eu perca todos os meus pokémons dentro da caverna, eu já volte exatamente pra esse centro, pra não ter que passar por várias cidades de novo. Aliás... Só um minuto. Acabei de lembrar de Mokui. Vou deixar meu Diglett aqui no Daycare. Em vez de ficar lá no computador parado, né? Usar o Flash. Vamos... Cleaner. Uou! Aumentou tudo. Ahn... Vamos vermelho aqui... E aí... Eu acho que vou capturar esse Mokiu. Se eu tiver Pokébolas, tem 7 Pokébolas, então é o suficiente. E aí 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 Tanto Pokémon bom para pegar um Zubat. Repel. Mas eu não vou usar o Repel. Eu vou voltar para poder curar o meu Queen. Vem né Eu vou pôr o meu Mr.Mime primeiro para ganhar Levels já que ele é o menor de todos aqui. Level 10 ainda Pois é, meu Mr. Mime já desmaiou. Eu vou pôr meu cogumelinho em primeiro pra ele tentar alcançar o level 28, pelo menos. Pode tentar ter uma média entre os meus pokémons principais. Preciso de Rock Smash pra queibar essas pedras. Então por que você não volta pra sua casa e começa a desenhar de novo, em vez de perder o meu tempo aqui lutando? Ahn, Deja Vu. Vai envenenar porque o Cut não tá te dando muita vida. O Water Gun não vai ter nenhuma eficiência comigo porque eu sou planta. Agora um pokémonia que você precisa estudar um pouco mais. Eu vou tentar usar outra, vamos usar Leech Light. Sim, vá pra casa desenhar. Enquanto eu sigo pela caverna e agora vou pra cima e continuo aqui. Aqui tem cara... é, eu sabia que ia ter um item. Revive. Vou guardar para casos extremos. Ok, vamos batalhar, garoto. Picnicer Marta. Leech Life no seu Odish. Não foi muita coisa. Insistir no Elite Life até recuperar bastante meu HP. Talvez mais um consiga vencer. Não. Os Odish só tem este ataque. Veja só. Ahn, vai. Ahn, não. Ahn, não. Esguida até commentado. Ahn, serviço. Inclusive você tem um Bulbasaur que pode evoluir para um Ivysaur, já já. Ivysaur não, Venusaur. E Venusaur é bem pequeno, né? Isso não é muito bom. Yikes! Eu preciso ter um Pokémon d'água. Vamos send attack. Ahn, o que que eu uso? Acho que o Fury Attack tá melhor que Pack. Peraí que eu usei aquele send attack. Que bom, ok, eu posso trocar. Worming, você. Fica um Aerial Ace. Não, eu tiro nada. Ahn, Rage. Nossa. Twinator. Sim. Só uma coisa. Por que que o meu Farfetch... Ele... Dizendo que eu recebi um Boost de... Experiência. Ele tá recarregando uma vareta, mas isso aumenta a experiência que ele recebe? Vamos trocar. Vamos trocar. Tirar o Ivysaur em primeiro. Ops, tá o cogumel em primeiro. Vou colocar a Beedra. Queena. Você tem que ser a salvação da gente. Pat bien. Pat Benetek. Pat Benetek. John Cena. Um... Essie. Eu não tenho nenhum ataque planta né, mas não é ataque, é status, então vamos continuar no West, vixi, não tirou nada, eu tenho ataque de veneno, não, então vamos tentar paralisar ele. Ok, agora também não vou poder trocar de Pokémon porque eu estou preso no Bind. Eu tinha Vinyl Reap o tempo inteiro, eu tinha esquecido. Aqui é a escadinha, mas tem um outro treinador aqui. Vou liberar ele logo, enfrentá-lo de uma vez. Hum, vai ser fácil. Valeu, Zé, pela experiência e pelo dinheiro, grátis. Falando nisso, quanto que eu tenho de dinheiro? Hum, até que tem bastante aí. Ahn... Esses... Qual o nome dele? Hikers. Eles geralmente usam Pokémon de pedra, né? Pedra e terra. Então... Por isso que minha Queenia tem vantagem sobre eles. Tô falando minha, dizendo que é macho. Isso, façam fila aí pro meu Vine Weep e calcam todo mundo. Terceiro. Cadê o quarto? Ah, um mate, ó. Deixou diferente por último. Eu só tenho 4 pps. 4 pps de Vine Weep. Só tenho Queenia e Hexor pra poder me defender. Ops. Um item... Ah... Escaperope. Mas eu não vou usar, eu não preciso. Hum... Pra me perder muito tempo trocando, vou colocar o Hexor primeiro e já usar o Razor Lee. Valeu, ué. Ah, ainda tem mais túnel. Então vai pra casa, minha filha. Ahn... Ahn... Ups. Mais um item. Max Ether. Ok, eu sinto que ali é a saída, hein? O que que você vai mandar? Um Geodude? Um Onix? O que que você vai mandar? Um Geodude? Um Onix? Um Homem? Um Homem? Um Homem? Não, não tenho nenhum. Não tenho, tá. Não vai roubar minha pokedex, não. Mais um Slowpoke. Caramba, três Slowpokes, não teve nem a evolução dele, esqueci o novo Slowbro. Só de enfrentar os treinadores dessa caverna eu fiquei rico. Mais um Slowpoke, não teve nem a evolução dele, não teve nem a evolução dele, não teve nem a evolução dele. Mais um Slowpoke, não teve nem a evolução dele, não teve nem a evolução dele, não teve nem a evolução dele. Mais um Slowpoke, não teve nem a evolução dele, não teve nem a evolução dele, não teve nem a evolução dele. Mais um Slowpoke, não teve nem a evolução dele. Mais um Slowpoke, não teve nem a evolução dele, não teve nem a evolução dele. Mais um Slowpoke, não teve nem a evolução dele, não teve nem a evolução dele, não teve nem a evolução dele.